Ae cara, ae cara É isso aí? O que é isso mesmo? Oh! 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 Onde está? Música Ai, vai, 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 entrou, 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 por aí P*** Que mentira Tá na onda direita, hein? Estou plantando lá E aí, ok, tire por aqui, E aí que não está metendo por aqui, pode? Tire se não pode, rápido. Arriba, 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 oíste? Não jodas, me ansiado, que sorte que tenho. Ei, aiúdame, Rom. Posta, 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 posta. Ele mata. LOL. Não jodas, posta, 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 posta. Pará, Arruina. A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Olha lá embaixo! Matá-lo, matá-lo, matá-lo! É ruim! Yeah, nice! É ruim! É ruim! É ruim, cara! Slash out! Não! Errou tudo! Esquire, esquire! A bomba foi plantada! Esquire! Não! Não, não, não! Não, não! Reload! Foi assim... Não deixa passar mais Não passaram nenhum, sabe? Ele pegue, ele pegue Ele andou, 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 meu corpo Não, este é meu corpo, este é meu corpo Não, este é meu corpo Aqui, aqui, aqui Andres, ele está comigo, para cima Vamos lá, vamos lá Lua Lua vindo a gente aqui não deixa passar e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Que jodas! Ah, 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 ah! Alisson, ahi, ahi, ahi! De frente, de frente, de frente! Ahi, na escada, ahi! Aí, se manda! Você tem todos os tiros dela, tem dois, tem dois, meu amigo! Dois! Ahi, ahi, ahi! O outro está no fundo, corre na costa! Vai por aí, vai por aí! Se manda! Vai por aí! Abre! O que é? O que é? O que é? O que é? Abre! A bomba foi plantada. Está indo, está indo. Está indo, está indo, está indo. 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 Está indo. Sim, sim. É isso aí, caralho Eu tenho certeza de tudo Não, acertei ele cara, tá em cima, em cima, em cima, escuro, escuro, escuro. Ficou triste na vida que tem guarda aqui, puta. Ficou no caixa! Ficou no caixa! Costa, Costa! No oscuro, no oscuro! Costa, Tabase, Costa, Tabase! Mira, me mata atrás da parede, mira! Ficou no caixa! Ficou no caixa! Tchau.